E aí galera, voltamos aí com o detonado de The Last of Us, galera, vídeo hashtag 19, galera, já largo o dedo aí no like aí, entendeu? Vou agradecer a vocês o feedback do vídeo, tá muito bacana, tô adorando fazer esse detonado pra vocês, galera, muito obrigado aí pela participação dos inscritos aí, beleza? Pena que eu não posso mandar salve pra todos, senão ficaria um vídeo muito longo só mandando salve. Mas obrigadão pelo feedback aí, vídeo hashtag 19, vamos junto, detonado The Last of Us, galera, já senta o dedo aí, mano, no like, vambora. Vamos lá, muitos perigos pela frente. Ô caramba! É um tipo de alado. Alguém morava aqui. Parece que não mora mais. Esse cara me deu um susto, eu pensei que era alguém que tava aqui. Opa, uma arma. Nossa, mano, olha. Mano. Vocês não tem noção da arma que eu achei aqui. Olha aqui. Aquela 12. Ah, moleque, a nova arma, escopeta curta, mano. Cadê? Deixa eu achar ela aqui. Escopeta curta, tá aqui, ó. Pena que é dois tiros, né, galera? Mas esses dois tiros tem que valer a pena, né? O negócio é esse. Tem que ser dois tiros, mas... Carregar o pistólio, como que vão? Mais itens. Bombas melhoradas. Barata, cheia de barata. Shhh, que é? Deixa eu dar mais uma vasculhada por aqui antes de partir pra ali, né? Pra não deixar nada pra trás, ó. Aí, tá vendo? Tá deixando pra trás, ó. Mais pílula. O truque é esse também, né? Fica toda hora olhando a pílula, né, galera? Se não, você pega de 5 em 5, toda hora fica olhando, quase você não pega nada. É isso aí. Não tem mais nada, não. Vamos embora que tá parecendo um acampamento, né? Nossa, dá pra ver ela fora, lá. Que bacana. Muito maneiro, né? Cenário muito bem construído esse jogo, né? Então, a realidade... Nossa, abriu uma porta com a velocidade. Cuidado! Droga, mané! O pecador tá vindo ali! Desgançado Bom, acho que sabemos o que aconteceu com essas pessoas Havia um instalador, quer dizer que eles se foram faz tempo Vamos continuar, só podemos esperar que não haja mais deles Mano, vocês não tem noção, eu fiquei paralisado Eu era, olha só, deixa eu explicar vocês, era pra me ter trocado pra 12 pra estourar eles Só que eu fiquei sem reação, eu fiquei atirando com a pistola mesmo, mano O bagulho foi doido, mano Vou dar uma olhada aqui agora O bagulho foi frenético, mano, isso tem de bobeira Tem alguma coisa ali, calma aí O que tem aqui dentro Maluco, olha aí Não tem nada aqui dentro, não Mais arma, tá bom Vou simbora Uma carregada nas armas Bora O jogo aqui é muito frenético, velho Pelo amor de Deus, é sufoco atrás de sufoco Opa, pecinhas Parece um quarto, parece um quarto de criança, mano Cheio de desenho, brinquedo Nossa, achei de criança debaixo aqui, ó Esquisito, né Maluco, olha o que eu achei Facão Agora sim, mano Agora começou a ficar bonito agora Facãozão Esse jogo chega a ser estressante, cara De tão Frenético que é Olha o rato Vamos fabricar mais alguma coisa Pode ser É muito alto pra subir Talvez haja um outro jeito de chegar lá Dá pra aperfeiçoar se eu achar mais tesouros, entendeu Vai pra onde? Caraca, ali eu já sei onde é já Ali já é missão Tem mais lado aqui, então é ali mesmo O que eu tô olhando aqui? O bagulho é aqui, mano Você está bem? Tá Sim, tudo bem Foi eu, acho que acionei algum portão de segurança Emily, vê se levanta isso Então Isso é estranho Tá Eu sei, é 100% Instaladores O que? Essa coisa não se mexe, cara Vai, sai daqui Sam Não saia de perto dele Ei, temos que sair daqui Proteja ele Vai Caramba, agora Nossa Dois Três Quatro Cinco Mano Cinco instaladores, mano Caraca Caraca, velho Aqui agora o bagulho é aqui Caraca Olha o tanto que tem aqui pra me enfrentar Bom, vamos Vamos ver se achamos uma saída, tá Porra, pior que lugar Eu vou tentar usar o arco, mano Tá vendo? O arco ele mexe muito, mano Mano, é o seguinte O bagulho é o seguinte, mano O bagulho é tentar na sorte, mano Que aqui não tem como Eu tô cercado, mano Eu tô cercado Vai, desgraçado Cai aí Mano Que bosta, mano Vai lá O desgraçado tá vendo Se ferrou já Ou já se ferrou Tá quebrado Esse desgraçado aí Caralho Errei Porra Porra, mano Acertar Acertar um headshot Nessa merda, mano É quase impossível Bosta, mano Desgraçado Olha lá Parado lá Se mexe, não Porra, quebrou as flechas Quanto erra Quebra as flechas A merda é essa Porra, mas aqui Eu acertei na cara Tá vendo mais aí Nossa Tá vendo mais Eu vou descer Mistra Tá tranquilo, tá tranquilo Eu tô falando baixo Eu tô falando baixo Pensando que os caras vão me escutar Como é que pode O jogo mexe tanto com o teu psicológico Que você acaba falando baixo Tem um viadinho bem ali Tem um andando ali Um parado Ah, o que tá parado É um clicador Porra Que merda Ai, desgraçada Vai assustar o teu pai Viado Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Toma Toma, seu cuzão Agora não tem jeito Mas agora eu vou ter que encarar Porra Me assustou Porra, me assustou Mano Merda, cara Calma, filho da puta Vem Fica, desgraçado Vem De doze mesmo Vem cá Vem Filha da polícia Vem pra cima Bagulho aqui é tenso, mano Bagulho aqui é tenso, mano Tô falando que essa merda é tensa Você está Ah, não é tenso não Claro que é tenso, pô Cadê Toma, seu lixo Vem 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 Três balas, mano Três balas de doze Desgraçado Não estão vendo, não Toma, vem Dois tiros Dois tiros Tem que fazer valer a pena Fazer valer a pena Um tiro, mano Tem que fazer valer a pena Um tiro Depois disso Eu vou ter que me virar na pistola Vem, desgraçado Caraca, ele deu uma bugadinha Tu viu Mano Bora Se os filha da Ai Moleque Filha da puta Me assustou Ah, desgraçado Vai pro inferno Esse eu vou comer na porrada Esse eu vou comer na porrada Só pra mostrar que eu sou foda Caraca, mano Caça o filho da puta Cadê ele? Só pra mostrar que eu sou foda Mais nada Vamos continuar Porra Merda, mano As baratas Quando eu ligar a luz vai sair, ó Olha lá, viu Vou mostrar que eu sou foda Porra, de munição pra caramba, mano Isso é louco, velho É assim, ó Tem que... O importante é sobreviver, né, galera Isso aqui não É um Molotov Molotov, na verdade Me salvou, sabia? Aqui era um acampamento, mano Olha esse lugar É como uma sala de aula Por que eles não me protegeram? Garota, eu queria saber Deus sabe que eles não merecem isso Bem, parece que não tem mais nada nessa ponta aqui Vamos dar mais uma vasculhadinha aqui Nessa parte que nós... Opa, um taco Mas eu prefiro o facão Acabar de vasculhar aqui Encontrar todas as peças possíveis Que eu posso poder nos coletar Pra prosseguir na aventura Mais tesoura Nossa, aí Os piores são esses instaladores Entendeu? Eles são muito difíceis de combater Mas... Nossa, velho Tinha munição dessa outra arma aqui Nem sabia São três tiros Fazer o que? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu não sabia, né? Então vamos continuar Pra cá, né? Isso Vamos dar uma olhada lá em cima Onde estava aquele... Clicador Tem muita coisa aqui Por aqui, não Deixa eu passar uma olhada nesse canto aqui Aqui Foi aqui que eu matei um clicador Ali, ó Tem que subir por ali Vamos então Vamos dar mais uma Vasculhadinha aqui de leve O que será esse aqui, cara? Ah, aqui é pra tomar banho Eu acho, né? Parece que foram atacados De repente, né? Nossa Aí, mais bala aqui Pode ser que eu vi muitas aqui Pessoas Quero dizer Parece que sim Madeira melhorada Facão já tá no final Então Vou pegar essa madeira melhorada aqui Como é que eu ia pegar o facão? Pô, fiquei na dúvida agora, mano Vou pegar o facão Bora Vou seguir agora Complicado, mano Complicado Muito complicado Estressante, né, mano? Vai em frente Muito bem Mandou bem, garota Mandou bem, garota? Foi isso que eu escutei? Vamos Galera Fim da hashtag Deixa eu ver o que é a hashtag Pra não me perder, né? Fim da hashtag 19 Muito obrigado Deixa o like no vídeo aí Até o próximo vídeo Galera Obrigado Fui